O ingresso na universidade poderá ser feito por meio do vestibular social, um programa da PUC Goiás que concede 50% de desconto sobre as mensalidades até o final do curso. Nossos professores são todos formados na área, temos mestres e doutores na área da teologia com o objetivo de formar não somente os seminaristas, mas também a comunidade e de modo especial os agentes de pastorais da nossa arquidiocese e daqueles que querem buscar aprofundar no conhecimento de Deus, do mundo e de modo especial também do homem. As aulas acontecem no regime presencial, no período noturno, na área 6 da PUC Goiás. O curso tem duração de 4 anos e é voltado para leigos religiosos que querem aprofundar o conhecimento teórico e assim promover uma transformação da realidade com base na experiência da fé. E são muitas as oportunidades de trabalho do teólogo. Uma pessoa que quer fazer o uso da sua graduação para um trabalho, seja dentro da sociedade, ele pode participar de conselhos, ele vai trabalhar a dimensão, principalmente na questão da dignidade humana, dos direitos humanos, ele vai trabalhar toda essa realidade. Vai ter capacitado para isso. Então assim, se um aluno de teologia, ele quer trabalhar, ele pode trabalhar tanto na formação religiosa nas escolas, como melhor ainda, dentro da comunidade, podendo dar formação, sendo auditor, tentando ajudar a comunidade na sua formação e na revisão pastoral, mas de modo especial ele capacita para pastoral. A aula inaugural do curso de teologia foi realizada na última quinta-feira e teve como conferencista o nosso arcebispo, Dom João Justino, que falou sobre as interpelações para a educação universitária à luz da palavra do Papa Francisco. O curso de teologia da PUC Goiás é reconhecido e recebeu a nota 4 na avaliação do MEC. Nós temos condições de acolher alunos até o dia 6 de setembro. Pode procurar o quanto antes no site da PUC, de modo especial, o vestibular social. Aquele que já tem uma graduação, ele pode pedir, requerer a sua vaga, através do envio de um requerimento próprio para isso. Vai apresentar o seu certificado da graduação anterior e dizendo, eu desejo fazer a minha segunda graduação em teologia. PUC Goiás PUC Goiás